Fala Rapaze, tô aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu tô jogando o famoso Asphalt 9, velho. Já estamos no 9. É um... não é um jogo que eu jogava com muita frequência, né? Eu já joguei o Asphalt 8, que eu acho que foi o primeiro que eu conheci. Eu não sei se além do 8 existia um outro. Mas pera aí que eu acho que não tá vinculado... Que nome é esse aqui? Drive 6217. Tava com o meu... com a minha conta, velho. Deixa eu só ver se eu tô logando as informações do jogo. Termos, Acordo, Política, Seguração de Vídeos. Aqui é o melhor que eu conecto. Conectar. Ah, tô conectado com a minha conta do Xbox. Mas cadê o meu nome, pô? Seu pedido foi enviado para... Ter Force, entre em uma equipe e compartilhe a diversão. Eu queria criar equipe, eu não queria entrar em uma. Cranho? Eu vou alterar agora, meu. Deixa eu mudar. Alterar o seu nome de jogador. Ah, tá. Ah... Cair aqui. DxG. Sempre. Tá, eu posso pôr uma foto. Eu posso pôr foto minha, de repente? Vou ter que pôr essas coisas aqui, né? Ah... Tá, esse. Ah, seria legal se eu pudesse pôr minha própria foto. Eu vou ficar com esse aqui mesmo. Ah, ID. Nível... Nível da garagem. Nível de... Nível de reputação. Entre em uma nova equipe. Eu não... Para você, deixa eu ver. Sem novidades, novidades. Eu não posso criar a minha própria equipe, velho. Então é isso, pessoal. Eu tô aqui no Asphalt 9. É... Eu já joguei algumas vezes e... Ultimamente eu estou indo muito mal. Eu não tô conseguindo chegar em primeiro. As corridas estão ficando muito treta, velho. Mano... Por mais que eu turno, deixo o carro muito potente... Eu não tô conseguindo chegar em primeiro, velho. Dá muita raiva, mano. Tá. Ah... Jesus Cristo, BR-21... Eu vou nessa equipe aqui. Eu vou entrar nessa equipe. Tá ventando muito aqui, gente. Tá chovendo também, viu? Vamos lá. Deixa eu só conferir onde que eu parei aqui. Eu vou jogar no controle, porque no teclado e mouse é horrível, velho. Então... Jogar... Ó, aqui, ó. Esse aqui, velho. Eu não tô conseguindo fazer... Eu não tô conseguindo passar da primeira corrida, velho. De São Francisco. Esse aqui dá trabalho, velho. Esse eu não consigo ganhar, velho. Eu vou até ir uma parte... Eu vou jogar uma vez pra vocês verem. Se eu conseguir ganhar agora em vídeo, vai ser um milagre, velho. Aí, como eu tava fracassando toda hora aqui, eu pulei pra esse, né? Aí eu comecei... Aí, nesse aqui, eu concluí, mas eu não cheguei em primeiro. Então, a meta, né? Um jogo clássico de corrida é que você ganhe em primeiro. Aqui, o jogo aceitou, né? Eu ganhei em segundo aqui. E... Consegui desbloquear a segunda corrida. Aí eu consegui ganhar. Aqui é contra o tempo. Aqui era... Eu tinha que bater uma meta de velocidade. Aí eu parei aqui. Aí, depois que eu terminei aqui, eu voltei pra essa corrida aqui. E, do mesmo jeito, eu não cheguei em primeiro, velho. Pra vocês verem que é um absurdo. Não dá, velho. Eu não consigo. Eu vou até provar aqui. Eu vou mostrar aqui o meu carro. O carro, acho que é o mais potente que eu tenho. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Ó a classe, ó. 793, ó. 600, 800. Apesar que o Camaro eu tunei recentemente. Que ele até ficou mais potente que esse... Que essa BMW aqui. Eu só vou conferir... Se eu tenho... Ó, eu não tenho dinheiro suficiente, ó. Obtenha diagramas para novas estrelas. Quando aparece essa mensagem aqui no canto, Obtenha diagramas, é... Pra mim, eu já cheguei o limite. Mas tem como você deixar o seu carro mais tunado ainda. Então, os carros que eu tenho, eu vou comprando, comprando, Até aparecer essa mensaginha. Aí eu acho que cada um tem os seus 5 estágios aqui, tá vendo? Ó, 5, 5, 5. É, outro carro, ó. O meu Camaro. Acho que tá tudo no máximo, né? Ó, 5, 5, 5 e 5. Próximo carro. Não, esse carro eu não tenho. Então quantos carros eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 carros. Então, vamos lá. É... Esses carros aqui não são meus, né? Nossa, esse carro é da hora, hein? Gente, eu tirei a musiquinha de fundo por conta dos direitos autorais, viu? Antes de eu começar a iniciar a gravação, eu já tomei essa providência, porque eu não quero problema. É, eu não curti muito esse carro branco, mano. Deixa eu... Eu tava jogando com ele branco, não desceu muito, não, velho. Pior que não tem nenhum verde, ó. Laranja bacana. Deixa eu ver o cinza. O cinza meio... Azul, um morrozinho claro. Preto. Eu vou com laranja. Vai deixar esse laranjinha, chama, que eu tô cachimbo louco. Dá pra você deixar... Conversível o carro, mas eu... Eu vejo que cada pista que eu caio sempre tá chovendo, então não faz sentido eu ir com o carro... Com o teto solar aberto, tomando chuva, tá ligado? Ó, isso aqui, ó, é 2 barra 6, que significa o combustível, né? É... Isso mostra o número de vezes que eu posso tá correndo com esse carro, ou seja, quando eu iniciar a corrida com esse carro, vai mostrar 1 barra 6. Aí eu posso comprar e colocar pra reabastecer, aí nisso ele dá um certo time, assim, tipo como, por exemplo, vai, digamos que eu gastei todo o meu combustível, tá cirado. Aí eu, mesmo meu abastecendo, eu não consigo andar com o carro após abastecer, então ele dá meio que um tempozinho ali pra você poder circular com o carro novamente. Mas o jogo também oferece uma oportunidade de você pular aí esse tempo, você compra esse tempo e consegue jogar com o carro direto. Mas não compensa, assim, né? Tô querendo ajuntar uma grana aí pra... É que eu já tô saturado desses 3 carros, velho. Acho que eu vou pegar um outro aí, ó, talvez esse Nissan mesmo, e deixar ele tunado, mano, no grau, velho. Vamos lá, vamos... Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tentar de novo chegar em primeiro nessa corrida aqui, na classe novice, e depois dela, não sei se eu vou passar ou não, eu vou mostrar pra vocês essa daqui, velho. Eu não consigo ganhar, velho, eu não consigo. Essas duas que vocês estão vendo aqui com um sinalzinho de correto são as que eu concluí, tudo 100% bonitinho, ó. Tudo concluído, ó, tudo verdezinho aí, ó, vocês estão vendo, ó. Vamos lá. Eu vou... Vou pra essa classe novice aqui, ó. Eu vou fazer ela de novo, gente. Eu vou com esse carro. Jogar. Não dá, ele eu não consigo, velho. E eu solto, solto o nitro e eu não chego no lugar nenhum, velho. Bora lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Você tem uma noção, e o carro tá no último, tá tunado. Se você puxar aqui um Drift, você ganha os Turbos também. Ó, eu gosto dessas chances. Você pode bater, você pode destruir os seus oponentes. Isso já te dá um pouco de chance pra vencer. Eu só não consigo ficar em primeiro, gente, irmão. Eu faço muita dificuldade. Eu tenho que ser limitoso aqui, velho. Ó, tô chegando. Vou tentar destruir o carro aqui. Toma. Mentira! 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 Ah, não, mano. É só porque é vídeo, velho. É só porque é vídeo. É só porque é vídeo. Não acredito, velho. Caraca, velho. Consegui, pessoal. Cheguei em primeiro. Eu costumo ver anúncios pra poder facilitar o meu ganho, né? Desse dinheirinho. Vamos considerar dinheiro, né? Perder? Eu ganhei o prêmio da... Bom, eu ganhei. Por que que ainda... Acho que eu tenho que fazer uma outra coisa aqui, velho. Tem alguma informação? Ah, objetivo. Termina na opção terceiro ou melhor. Derra... Não, acho que eu tenho que fazer uma outra missão. Eu pensava que essas duas bandeirinhas aqui significavam assim. Toda vez que eu chegasse em primeiro, eu ficava com as duas bandeirinhas da cor verde. Então eu vejo que esse não é o objetivo da corrida. Corri sem ler as coisas. Ó, objetivo da corrida. Determine na posição terceiro ou melhor. Eu terminei em primeiro, tá ok. É... Eu tenho que... Acho que eu tenho que fazer um mestre derrapando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar mais uma vez. Não importa se eu chegar em primeiro ou não. Se eu chegar pelo menos em terceiro já tá valendo. O objetivo é que eu tenho que fazer o drift. E... Tá falando ali metros derrapando. Eu tenho que atingir 100 metros derrapando. Vamos lá. Vamos tentar. Vou fazer só mais uma vez, gente. Eu vou com o mesmo veículo. Eu tenho só... Ó, tá vendo? Ó, 1 barra 6. Eu só tenho uma chance pra poder correr com o carro. Depois eu tenho que ser obrigado a abastecer o veículo. Olha lá, ó. Já era. Eu não vou poder mais usar esse carro na próxima. A não ser que eu compre pra pular esse procedimento de espera, né. Vamos lá. Agora que eu li o objetivo, vamos nessa. Ó, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que bater 100 disso aqui, ó. Ó, 97. 100. Agora ganha a corrida. Agora vai ser osso. Quero ver eu conseguir ganhar de novo. Vou pegar aqui o nitro, né. Ó, batir. Ó, terceiro. Aí. Mano, tá suave. Se eu chegar em terceiro, já conta. Ó, segundão. Primeirão de novo. Primeirão de novo. Primeirão de novo. Sem turbo. Sem turbo. Caraca, velho. Mentira. Concluí, ó. Vou começar a ler os objetivos, velho. Eu só fico só correndo aí, ó. Agora eu entendi, pô. Agora sim, gente. Agora contou. Então, como combinado, né. Eu vou fazer aquela outra corrida lá. Ó, não apareceu perder ali, ó. Parabéns. Você tem diagrama suficiente para melhorar seu carro. Isso aqui que da hora, né, velho. Isso é close, né, velho. Próximo. Agora sim, gente. Tá contando concluído. Vamos obter os prêmios. Obter tudo. Pula. Tá, deixa eu voltar aqui. Ó, eu passei, viu. Agora sim, ó. Lê os objetivos, ó. Objetivo da corrida. Termine a corrida. Ó, objetivo da corrida. Termine na posição terceira ou melhor. Mestre de derrapagem. 150, é a mesma coisa do primeiro, só que eu preciso bater aí, ó. 150 metros. Eu acho que isso... Ó, isso aqui eu já posso estar ganhando, ó. Pegar uma graninha para ajudar aí. Então, eu vou voltar aqui. Vamos ver se eu consigo. Porque, meu Deus, eu estava... Mano, eu juro por Deus, gente. Eu estava jogando aqui sem filmar. Eu só estava me lascando naquela corrida. Aí, por incrível que pareça, eu bato a ideia de gravar. E olha o sucesso aí. Caramba, hein. Ó, aqui, ó. Vamos ver o objetivo dessa, ó. Vença a corrida. 360. Não sei o que quer dizer isso aqui. 360. Eu acho que dá uma pirueta, sei lá. Uma giratória. Eu não sei, gente. Tá, eu já não posso ir com aquele meu carro. Eu vou com esse Camaro amarelo aqui. Aí, deixa eu só posso usar ele só mais uma vez. Ele já está no último... Não vou mexer em diagramas agora. Eu vou ver isso depois. Vamos lá, velho. Esse aqui é difícil. É corrida curta, tá ligado? É nem... Na hora que você tem a chance de chegar em primeira, a corrida já acaba, velho. Aí complica muito. Bora lá. Aqui eu estava na intenção de acumular os nitros. Aí, deixar para usar no finalzinho. Vou tentar desse jeito de novo. Vamos ver. Não vou soltar o turbo agora. Vou segurar um pouquinho. Assim que eu vejo já o final... Eu tenho que fazer 360. Isso está contando. Soltei turbo. Soltei turbo porque o final é bem aqui. Vai, 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 vai. Eu não ganho essa corrida, velho. Eu entendi isso aqui. É derrapagem, gente. É derrapagem. Será que eu consigo passar a corrida só fazendo só as derrapagens? Vamos lá, de novo. Tenta só mais uma vez, pessoal. Vamos tentar só mais uma vez. Paciência. Bora lá. Camaro de novo. Ai, caramba. Eu não posso... Ó, vou mostrar a tática de abastecimento, ó. Abastecendo em 13 minutos. O jogo te dá 13 minutos. Eu não posso nem selecionar ali mais? Ué, deixa eu ver com o mouse. Porque eu não estou conseguindo vir aqui, ó. É, gente. Eu não posso usar o carro. Ó, aqui, ó. Ah, ali é a opção de pular, ó. Pular. Se eu pular, eu pago isso. Eu vou aguardar os 13 minutos. Vai, vamos respeitar. Vamos voltar aqui, hein. Esse doja aqui é meu? Acho que não, mano. Não é meu. E também suponho que esse de Camaro também não seja meu. Eu não posso usar. 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 Utilizar. Meus diagramas. Tá, acho que eu tenho que bater um nível aí pra poder ter acesso a esse carro. Então, gente. Eu não posso fazer essa corrida se eu não pular... Ó, eu tenho... Esse A27 é uma outra forma de pagamento aí. Quanto que eles estão me cobrando lá? Deixa eu ver. Do combustível. Vamos pular. Pular. Eu tenho A27 que estão comprando lá. Vai, vamos comprar. Vai. Aí. 100% é bastante cheio. Vamos lá. Só pra tentar mais uma vez, como eu tô gravando, eu vou só pra filmar mesmo. E é isso, pessoal. Vamos lá. Aí, se eu fracassar isso aqui, eu vou dar continuidade no outro lá, viu? Deixa eu tirar aqui o mouse. Eu vou só da frente. Da frente. Bora lá. Já vou começar a fazer isso aqui. É, pior que zero. Tem que bater 360. Senta. Aí, passei. Mas ganhar eu não vou ganhar, né, velho? Ou será que não é isso que eu tenho que fazer, velho? Vou ver aqui se vai contar. Mas não conta. Eu não sei realmente o que tá querendo dizer isso aqui, gente. Sinto muito. Eu não sei o que tá querendo dizer. Não sei o que quer dizer ali. Perder. Eu vou continuar o outro lá. Eu não entendo esse objetivo aqui, velho. Deixa eu ver se a ajuda aqui. Toque duas vezes os freios para girar. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Toque duas vezes o freio para girar. Acho que é aquela derrapada. Porque eu vejo... Eu já vi NPC fazer isso. Então, provavelmente, aí você sai caminhada mesmo. É que eu tava aumentando a numeração. Achei que era aquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos girar com o carro. Deixa eu pegar mais um pouco de velocidade aqui. Ah! Entendeu? De novo. Mas isso me prejudicou. Eu não vou ter chance mais de ganhar. Não dá, mano. Parece que o meu carro freia. Não tem como alcançar, velho. Mas eu entendi isso aqui. Vai contar? Contou. Mas eu não passo só com isso, né? Alvei bastante. Eu passo? Não passo nada. Mas eu ganho as paradas por ter feito o objetivo, velho. Tá vendo? Ah, tá vendo? Uma coisa concluída. Me dá o direito de ir pro próximo passo. Então, bora lá, gente. Eu vou continuar esse daqui do classe... Do novice, sei lá o que tá escrito lá. Termina na terceira posição. O melhor. Mestre derrapando 150. Então, vamos lá. Esse aqui eu já comecei a achar bem legal. Então, eu vim pra cá. Já tá 100% abastecido. Pera aí. Eu abasteci o Camaro. E aí, abastece todos os carros. Se for isso mesmo, vai ajudar pra caramba. Porque esse aqui tá 6 barra 6. Eu não lembro que eu teria gastado nele. Então, beleza. Vamos lá. E aí, abastece todos os carros. Que isso? Ah, atiração, velho. Eu bati ali, mano. Não peguei a liderança, mas perdi de novo pro vacilo, pro besteira. Feio! Bom, mas eu concluí o primeiro objetivo. Cheguei em terceiro. Então, tô aqui, ó. Conquista desbloqueada. Gente, esse jogo tem pra Xbox One também, viu? Só que eu tô jogando no PC. Eu tenho pra versão do Xbox também. Só que eu... Como eu tô gravando, eu tô aqui aderindo pelo PSA. Gente, eu queria tanto ver esse anúncio aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar pra ver o anúncio, mas essa parte eu vou cortar. Pra vocês não terem que dar o trabalho de assistir o anúncio. Beleza? E aí, pessoal? Viu o anúncio aqui, ó. Ganhei uma fortuna graças ao anúncio. Muito obrigado, anúncio. Ali, ó. Créditos totais ali. 11 mil. Próximo. Um pro próximo. Eu cheguei em terceiro nessa corrida. Eu não vou arriscar ela de novo, ó. Tá vendo que ela já tá 100%. Não tem problema chegar em primeiro. Isso é muito bom. Não gosto muito que tem jogos que te obriga a você ganhar em primeiro, tá ligado? Esse aqui eu vi, pelo menos, que não tem essa necessidade. Antes disso, eu até achava, né? Agora que eu entendi o real motivo das duas bandeiras ali. Muito boa. Parabéns. Você desbloqueou a loja. Legendes. Volte sempre para aproveitar ofertas interessantes. Toque para continuar. Tá. Deixa eu ver isso aqui na loja. Aqui estão alguns diagramas para Chevrolet, Camaro, LT. Toque para obter as cartas. Ganhei cinco de graça. Oxe, vamos embora, vem. Uma estrela. Aí, velho. Vou pular a animação. A loja de legenda é atualizada automaticamente a cada poucas horas. Toque para continuar. Você também pode atualizar manualmente algumas vezes. Dessa vez é grátis. Toque em grátis para continuar. Ah, sei lá, velho. Tente pagar esse valor aqui. Deixa eu tocar nesse aqui. Não, eu já não tenho esse suficiente. Eu tenho 18A. Eu não sei como chamar isso, gente. Eu vou chamar de A. Tem um 18A. E a parte do dinheiro que tem um Czinho ali, eu vou chamar... Chama C. 34.910 C. Depois eu pesquiso qualquer coisa, saber realmente o nome disso aí. Não tem tanta necessidade de procurar, mas beleza. Então, deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Meu Deus, é muito longo, rapaziada. É muito longo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer só a quarta corrida aqui em... Raimalaia, sei lá o nome desse lugar. E eu vou fechar por aqui, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo, tá ligado? Qualquer coisa eu dou continuidade. Mas eu dou continuidade se alguém dá um feedback da hora aí nos comentários. Que se interessou pelo jogo e de repente quiser que eu dou continuidade. Ou qualquer coisa eu posso lançar esse jogo em live, de repente. Aí eu vou jogando tudo aí, fazendo os torneios tudo bonitinho. Beleza? Então bora lá. Vou fazer só essa quarta aqui e fechar o vídeo por aqui mesmo, time. Eu vou com... Com essa BMW de novo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais aqui, sei lá. Não, pô. Não quero melhorar, pô. Eu cliquei aqui, melhorias. Tá, velocidade máxima. Deixa eu ver isso aqui, velho. Deixa eu clicar aqui. Eu não entendo isso aqui, velho. Ah, tá. Eu tenho que fazer esses eventos, pô. Eu fazendo esses eventos eu consigo desbloquear acessórios pro carro. Que é o que eles falam, diagramas. Aí eu consigo potencializar meus veículos fazendo esses torneios aqui. Esses eventos, essas paradas aqui, entendeu? Mas também é muito complicado também. Então, se eu não fizer isso, meu máximo vai ser esses cinco aqui, né? Esses cinco estágios, né? Que tava escrito lá. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer logo quando ficar muito longo. Deslizamento. Eu esqueci de ler o objetivo, mas eu acho que mostra no início. Que o bicho da corrida vence a corrida. Só isso? Só vencei a corrida? Tá desmoronando aqui as coisas, velho. Parece que se eu não soltar a turba eu perco a velocidade. Aí os caras me passam fácil, velho. Mano, você é doido? É muito difícil esse jogo, velho. Sai fora. Nossa. Nossa, ele fez eu perder toda a minha velocidade, velho. Nossa, o sexto. Cheguei em quarto? Cheguei em quarto. É, gente. Essa aqui me deu trabalho, hein? Realmente sem chance. Então é isso, pessoal. Tomei uma derrota linda aqui. Deixa eu ver o objetivo. É só pra vencer mesmo. Eu acho que nessa aqui eu deveria chegar em primeiro. Eu acho que essa aqui obriga que eu chegue em primeiro. Mas é isso, pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma parada por aqui. Espero que você tenha gostado. E valeu, falou.